MÚSICA Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder Nem merecedor do Teu imenso amor Através do Teu Filho eu tenho livre acesso a Ti Que me fez chegar aos Seus pés Me humilhar diante de Ti Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder Nem merecedor do Teu imenso amor Através do Teu Filho eu tenho livre acesso a Ti Que me fez chegar aos Seus pés Me humilhar diante de Ti Deixa o Teu rio passar em minha vida E curar minhas feridas Sarar as minhas dores Livra-me, ó Deus Das cadeias que me prendem Toca em minha alma Faz em mim o Teu querer Senhor Deixa o Teu rio, Senhor Deixa o Teu rio passar em minha vida E curar minhas feridas Sarar as minhas dores Livra-me, ó Deus Das cadeias que me prendem Toca, Senhor Toca em minha alma Faz em mim o Teu querer Senhor Faz em mim o Teu querer Senhor Faz em nós, Senhor Faz em nós o Teu querer Senhor Aleluia Aplauda o Senhor Aleluia